A família Piccolo conseguiu realizar a transferência de Rafael Piccolo, 30 anos de idade, para hospital especializado no Rio de Janeiro. Uma equipe esteve em Pato Branco, no sábado, realizando o procedimento inédito na UPA, onde Rafael recebeu pulmão artificial para possibilitar sua transferência ao hospital especializado. O tratamento de alta complexidade tem um custo diário de R$ 60 mil de diária. Em entrevista à TV Sudoeste, o médico pediatra Júlio César Pereira Dias, de Pato Branco, que integra a equipe de tere-medicina que está atuando em todo o Brasil, reunindo vários médicos no país, entre eles a doutora Ludmila Arjar, uma das maiores especialistas do Brasil na atualidade em termos de Covid-19. Foi a equipe dela que esteve em Pato Branco. Doutor Júlio explicou o procedimento inédito feito na cidade para salvar a vida de Rafael. O que foi feito foi uma transferência de um paciente muito grave, como vários do Covid, para a Rede Dor, o grupo da doutora Ludmila Arjar, lá de São Paulo, em que envolve cinco hospitais grandes. E, no caso, só tinha vaga no Rio. Então, veio a equipe dela, no Rio de Janeiro, através de uma empresa terceirizada de transporte aeromédico, buscar o paciente aqui. E este tratamento disponível lá neste complexo de saúde, doutor, ele poderia ser disponibilizado, digamos, aqui em Pato Branco também? Na verdade, sim. Na verdade, ele é um tratamento muito caro. É um pulmão praticamente artificial. O nome chama-se, em inglês, ECMO. Nada mais é do que uma membrana de oxigenação do sangue. Igual existe a maquininha de fazer hemodiálise e filtrar substâncias substituindo a função do rim, então existe o que substitui a função do pulmão, em que elimina o gás carbônico e faz a aquisição de oxigênio. É um procedimento que é um pouco invasivo, né? Tem que pegar artéria e veia de grande calibre, então precisa de cirurgião vascular, precisa de uma equipe muito grande. Tanto que eles vierem cinco de lá para cá. Então, é possível fazer? É. Mas o mais importante não é o fazer, o mais importante é a manutenção dele, né? Ele precisa ter um especialista chamado perfusionista, que é um médico que fica 24 horas ao lado controlando a oxigenação. Segundo o doutor Júlio, os próximos 30 dias serão de grande avanço da doença no Brasil. E as pessoas precisam entender a gravidade do momento. Agora vem uma terceira onda muito grande. A expectativa é de quem não pegou Covid vai pegar agora nessa terceira. Eu acho que a gente tem que se preparar para isso. O auge vai ser dia 13 de junho. E eu acho que todos nós médicos precisamos contribuir um pouquinho. O que eu percebi lá na UPA, e eu nunca tinha entrado na nossa UPA aqui, achei que fiquei admirado, o espaço físico excelente. O próprio pessoal do Rio de Janeiro elogiou demais o espaço físico. Achavam que vinha para aqui, para o Pato Branco, numa UPA, seria um ambiente ruim, né? De corredor, não. Muito bem estruturado. Os médicos lá são excelentes, os guris que ajudaram nesse caso, e todos os outros, todo mundo dedicado e tal. E eu acho que nós, médicos particulares, privados, precisamos da nossa contribuição. O procedimento utilizado no Rafael foi o mesmo utilizado no ator e humorista Paulo Gustavo, que tem sido responsável por salvar muitas vidas no Brasil. No caso de Paulo Gustavo, ele faleceu por causa de outras agravantes provocadas por um quadro de infecção hospitalar. É, ele chegou até a diminuir os parâmetros, já estava migrando da ECMO para a ventilação normal, mas realmente o fator infecção foi um determinante no caso dele lá, né? É porque a complexidade... Inclusive é a mesma equipe, é a mesma equipe que está recebendo, que recebeu o menino lá. O médico fez um alerta para a necessidade de oferecer às pessoas doentes a fisioterapia hospitalar para pacientes de Covid-19. O que salva as pessoas, além de um bom médico, de um bom tratamento, é fisioterapia respiratória. Fisioterapia respiratória. Isso é uma coisa que me assustou um pouco lá na UPA, que não tem serviço de fisioterapia lá. Então tem uns 80 pacientes lá e não tem fisioterapia. Nós temos a faculdade de fisioterapia na cidade. Nós temos convênio com o Silvio Ibanês para fazer treinamento para esses fisioterapeutas respiratórios. Só para você ter uma ideia, tem equipamentos de fisioterapia que eles controlam pelo celular, com chipzinho, no aparelho, no paciente aqui na UPA, lá do Rio de Janeiro, lá de São Paulo. Ou seja, então nós temos que dar esse up, e eu vou atrás disso hoje, fisioterapia respiratória. Nós não vamos salvar ninguém em Pato Branco se não tiver fisioterapia na UPA, em algumas domiciliares. Eu acho que essa é a grande pegada e foi isso que eu descobri nesses 60 dias convivendo com essa equipe lá de fora.